Nossa, que lindo! Caracole, gente! Nossa, que enorme! Olha, ele sobe aqui! Olha a chuva no meio. Dá pra ver ali, ó, claro. Tá passando, homem? Tá formando, homem! Olha como ele tá azul por trás, ó. Olha aquilo lá, na pô, naquele outro lado ali, ó, como ele forma rápido. Em cima do colheado, ó. Olha lá, tá tirando, ó. Eu tô filmando aqui, Elisa? Olha essa cor aqui no meio, que rica, ó. Olha a velocidade aqui, ó. Tá vendo? Olha a velocidade aqui, ó. Nossa, que rápido! Passaia aqui, ó. Passais de aqui! Passais daqui comigo! E aí Obrigado.